De dentro da cadeia, o Lula propôs ao Haddad que me chamasse e fizesse uma sondagem se eu aceitaria compor uma chapa em que o Haddad seria meu vice. Então nós fizemos essa conversa, eu disse para ele que seria o Dream Team, etc, etc. Enfim, porque eu vi ali uma possibilidade da gente romper com esse passado e construir uma alternativa para o país. Se ele propôs desde a cadeia que o Haddad o procurasse, o que é que travou o entendimento? Eu ter aceito, como se eu tivesse uma ambição tão desmedida que aceitasse Doravante a seguinte faça. Eu ia ser o candidato a presidente com Haddad de vice, mas eu ia ter que aceitar que o Lula ia mentir para o povo de dentro da cadeia que era o candidato a presidente do Brasil sem poder ser pela lei da ficha limpa. E eu disse para ele, você não está entendendo, eu não quero ser candidato por ser candidato, eu quero mudar o Brasil. E a força dominante hoje é o antipetismo. Todas as pesquisas, internauta que não for fanático, meu irmão, faça uma pesquisa agora no Google. Todas as pesquisas mostravam que aquela eleição derrotaria o PT. E o único candidato que tinha chance de derrotar o Bolsonaro no nascedor era eu. E o Lula trabalhou, isso o Zé Disseu escreveu, falou, para que o Bolsonaro, se elegendo, destruísse o país e acabando de destruir o país, o PT pudesse voltar com a rejeição diminuída, porque o Bolsonaro faria, vamos dizer, o povo brasileiro sentir saudade. Obrigado.